Tudo bem, hoje nós estamos aqui pra ver o Matheus, o primo da Mara Vitória. Ele odeia que a gente venha ver ele, porque ele tem um uniforme muito feio. E ali tá o malandrão, malandrão. Ah, dá um alô aí. Rapaz, mas esse uniforme ficou muito bonito pra você, hein? Tá parecendo um pai de santo. Galã. Esse é o centro de Umbanda aqui da sorveteria. Vai lá, Matheus, nós queremos duas bolas do que você come menos aí. Ah, e nós precisamos de fichinha também? Geral? Então nós vamos comer a fichinha primeiro e vamos voltar a comer as bolas do nosso primo.